E aí pessoal, beleza? Cadê o game na área? Trazendo a continuação hoje de Bioshock Infinity e vamo que vamo! Sabadão de muito calor aqui na minha cidade, tá muito foda aqui meu! Como minha janela fica pra fora aqui, o calor aqui tá até pegando sol no meu gabinete aqui cara, tive que até fechar aqui a janela, senão não dava nem pra mexer em nada aqui. E é isso aí, tô acertando sugestão aí de qual detonada posso trazer pro canal aí, de qual game, eu tenho quase todos aí no meu computador aqui, bastante jogos legais aí. E eu queria a opinião de vocês aí, qual detonada que eu posso trazer, que já mais ou menos tá quase chegando ao final, né? Eu já ouvi sobre isso. Isso tem o meu Buda. O fundador do Budismo. Eu passei 49 dias sob um árvore de Bodhi, que é o que eu consegui alinhar com. Alguém me diz que Comstock não interessa a idóis que recebeu, mas não é ele. Olá? Olá? Mr. Lin? Chen? Lin? Tem alguém aqui? O que aconteceu aqui? Alguém trabalhou esse lugar. O local pode stabular, sem dúvida. Você ouve isso? Alguém está lá embaixo. Desculpe-me. ... Eu não estou a desculpe de luta. Você está me procurando para o Sr. Lin? Mr. Chen Lin? Viu? Viu? Quando eles são jogadas. Flying squad I pray, Gautama Buddha Pray, give husband back Give back to Maylin Where did they take him? Club Everyone take to good time club Where is this club? Ma'am, please, where is this club? Hooker will find it Just leave her be Why not Vox Puli help Chen? Why not Daisy Fitzroy help Chen? Who is this club? Cops The kind who probably got their boot on this Therese, how well he knows Daisy Fitzroy Isn't she the one we're working for? As a matter of fact, it is Let's figure out where this good time club is Tava pensando em trazer o detonado de Tomb Raider, né 2003, como eu tinha trazido pro outro canal Então eu tô pensando em trazer pro canal Como tem muita gente Já fez detonar Então eu fico meio assim de trazer Não dei muita visualizações, né All that you do You will see what those hyenas are made of I ask you Where are they going to be when it's cold outside And your boys got the moms in You've got nothing on your table but regret And your boys got the boys In there No way! We don't have anything! No way! Vamos lá, vamos lá. Não vou fazer uma comparação aqui, calça de vestido mortal, alcance de ataque corpo a corpo aumentar em 3 vezes, vou ficar com isso aqui por enquanto Uma que é difícil ficar com a energia abaixo, então... Vou caçar umas coisas pra cá Experte em tecnologia, seja mais difícil de detectar, afeta torreiteiras automáticas e não motorizadas Comparação Só pegar só Não vejo como eu poderia ter mudado a sua sensação disso O trabalho é um trabalho Olha essa arma, o que ela faz? As duas armas com um negócio, a metralhadora e a sniper Oh, 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 oh Oh, oh, oh Um dia, ninguém me percebeu Aí eles pensam que eu fiz para a senhora Comstock Bem, todo mundo me percebeu Estou indo aí Tentando Acredito Tentando 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 O que é isso? Olha, ele é certo aqui. Que porra que é essa, meu, hein? Que negócio é, meu? Música, está vindo daquela caixa. Eu nunca ouvi essa música antes. Eu não suspeito que ninguém ouviu essa caixa. Música, está bem escuro aqui, meu. Só pequenas coisas que a gente tem que olhar, não adianta. Música, está bem escuro. É isso aí galera, ficando por aqui, galera, curtir, dê seu like, seu favorito, se não estiver inscrito, se inscreva no canal, beleza? Valeu gente, até o próximo vídeo, fui!